Olá pessoal, é um prazer estar aqui compartilhando esse conteúdo com vocês. Me chamo Osney e ao meu lado... Luiz Sato. Fala, Satinho. Eu, vem. Beleza? Beleza. Maravilha. Pessoal, então, no vídeo de hoje nós vamos falar aqui de um padrão muito importante dentro da nossa visão de mercado, dentro do nosso método, da nossa forma de operar através do raio-x preditivo. O padrão é o padrão de rejeição. Antes de mais nada, eu recomendo que você se inscreva aqui em nosso canal e ative o sino de notificação do YouTube, assim em cada novo vídeo que nós fizermos, as lives que nós fazemos, você será notificado. E também, para contribuir com o nosso canal, deixe aquela curtida do nosso vídeo, tenho certeza que você vai gostar muito desse conteúdo. Não é isso, Satinho? É isso aí, Osney. Beleza. Pessoal, é o seguinte, então, dia 24 de janeiro de 2018, é um dia histórico já para o nosso país, nós tivemos, então, o julgamento do recurso do ex-presidente Lula, o julgamento que foi feito pelo Tribunal Regional Federal, em Porto Alegre, onde são julgados os recursos da Operação Lava Jato. Enfim, no dia 23, preocupados nós aqui, preocupados com os nossos alunos e todos aqueles que nos assistem, nós fizemos uma live, um evento ao vivo, para explicar a possibilidade de um mercado muito volátil. Na verdade, até acreditávamos muito, não só na possibilidade, mas sim que haveria um mercado muito volátil no dia 24, justamente por conta dessas notícias, dessas informações. E então, no dia 23 da noite, nos reunimos, fizemos essa live, tivemos uma grande presença, se as pessoas puderam assistir e falamos de alguns padrões que poderiam acontecer no dia 24, porque deveria ser um dia de grande volatilidade. Volatilidade, se você não sabe o que é, então, uma medida para que a gente possa observar com a dispersão do preço do mercado, ou seja, um dia de muita alta, um dia de muita queda, ou até mesmo um dia lateral, que não saia do lugar, mas que vá para cima, vá para baixo, movimentos ampliados, e nós tínhamos, não vou dizer certeza, mas acreditávamos muito que seria um dia de grande volatilidade, e foi um dia de grande volatilidade, a bolsa subiu mais de 3%, se não me engano, enfim. E aí nós utilizamos essa live para falar desses padrões, ok? São alguns padrões, inclusive o link dessa live está aqui na descrição do vídeo, não somente o link dessa live, mas alguns materiais, dê uma olhadinha na descrição desse vídeo, mas reserve lá, uma horinha, uma horinha e pouco, para você ver esses padrões que são importantes, porque eles não acontecem com raridade, eles acontecem com frequência, e no dia 24, então, a gente já vai ver aqui, o pregão abriu, e nós vimos o padrão de rejeição acontecer e funcionar idêntico ao modelo, ao caso que nós utilizamos para explicação no dia 23. Então, quem nos acompanhou no dia 23, no dia 24, pôde observar um padrão de rejeição sendo feito, e aproveitar para botar dinheiro no bolso, ou pelo menos não perder dinheiro, ok? Osney, cara, dá uma olhada nesse depoimento aqui que eu recebi, olha só o nosso trabalho, como vem fazendo a diferença na vida de muitos alunos, Osney. Esse e-mail é do Walter Russo, ele mandou às 23 horas e 54 minutos, no dia do julgamento do Lula, ou seja, já tinha passado o pregão. Ele colocou assim, Osney, Prezado Sato, muito obrigado pelos ensinamentos. O seu curso realmente dá uma visão de mercado profissional, e até onde eu saiba, inédita no Brasil. Uma vez entendidos os conceitos, os movimentos do mercado começam a fazer todo sentido. O índice de acerto das entradas e saídas aumenta muito, e os momentos de ficar de fora ficam evidentes, o nome, raio-x preditivo, é bem adequado para essa nova visão do mercado. Não consigo mais operar sem os indicadores Sato, olha isso, Osney. Bacana, né? Segue minhas operações no dia do julgamento. Graças à leitura de mercado que você ensinou, consegui lavar a égua, nesse dia cheio de oportunidades. Um grande abraço, e obrigado por tudo, Walter Russo. Beleza, obrigado você, Walter, pelo depoimento aí, mandou pra gente por e-mail, é um canal aberto que nós temos, com os nossos alunos, operações, arroba, raio-x preditivo, ponto com, ponto BR. E tem as imagens, né Sato? Vamos botar aqui as imagens. Olha lá que bacana. Isso aí não foi a gente que fez, não. Ele mandou por e-mail, deu lá um print na tela dele, fez todas as anotações, e o que ele viu no momento, e porque ele tomou as decisões dele. Esse é o pregão do dia do julgamento do recurso do Lula, e as setas vermelhas que vocês estão vendo ali, são os momentos em que ele vendeu, e as setas de coragem, azul, os momentos onde ele comprou. Então ele fez aqui uma primeira operação, justamente porque ele viu lá, eu percebi Sato dífice, rompida pra cima, força, tal, 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 fluxo de ordem comprador, grande para o horário. Então essa primeira setinha aqui foi a primeira compra dele do dia, e olha onde ele vendeu lá, barra vermelha, ele percebeu um freio, olha lá, saiu exatamente no topo, olha aqui, porque viu o fluxo diminuir, deu o fluxo diminuir muito após o arranque. Exatamente, e essa operação, a primeira operação dele deu 340 pontos de gain. Ali temos um novo ponto ali que ele colocou para a gente, olha lá, o preço trabalhando acima do ponto de controle, olha que interessante, então ele sabe marcar o ponto de controle, sabe observar isso, então o preço trabalhando acima do ponto de controle, acima do topo anterior, ok? Entrada em duas vezes, então ele não entrou só em uma vez, ele entrou nessa primeira setinha, comprou, depois ele comprou mais, adicionou mais ordens de compra, não quis entrar, cadê? A anotação está aqui, entrada em duas vezes, percebendo que não tinha nenhuma força para cair, deixei a segunda ordem apregoada acima do ponto de controle. Olha que legal, olha a qualidade do estudo dele aqui e das tomadas de decisões. É, reagindo a favor do fluxo, a gente vê que ele está reagindo, adicionando compra a favor do fluxo. Beleza, e depois ali 10 alguma coisa, saída dele lá em cima, saída integral, então das duas ordens que ele mandou, ele faz a saída total ali, saída integral, vendo a força diminuir e aparecer muita escora acima do preço. Um gain de mil pontos nesse trade, né? Armadilha de topo, a rejeição ali que vocês vão ver daqui a pouquinho, esse padrão aqui foi muito importante, essa armadilha de topo, e lá no final do pregão, olha que interessante, mais uma operação, 600 e tantos pontos também, e olha só, eu estava pensando em deixar as ordens acima do range, mas antes que eu tivesse tempo, a plataforma travou com um grande volume de ordens, então era para ele ter entrado um pouquinho mais embaixo, ou seja, para ter surfado toda a onda, porém, a plataforma dele lá, a internet dele, enfim, seja lá o que for, deu uma travadinha e ele acabou entrando só mais lá em cima e saindo depois lá no topo. Bom, olha que interessante, então a nossa aula valeu a pena e é muito legal realmente, Sato, saber que nós estamos fazendo a diferença na vida daqueles que nos acompanham. E eu também coloquei aqui um depoimento, Sato, que eu colhi no YouTube do Flávio Rezende, ele colocou lá no próprio vídeo da aula do dia 23, né? Primeiro ele colocou lá e tal, elogiando a gente, e depois, no dia seguinte do movimento do mercado, ele vem lá e dá o feedback dele, Usnei, também lavou a ego, usou a mesma expressão do Walter, lavou a ego também, usei o conhecimento raio-x e também dessa aula que nós fizemos no dia 23, que vocês deram na terça-feira, espero que os outros alunos também tenham tido os mesmos resultados que os meus. Muito bacana. Legal, eu acho assim, além do resultado financeiro, e essa é a nossa proposta, né? Só dos nossos alunos não terem perdido dinheiro no dia 24, eu já fico muito feliz, porque eu tenho certeza que muitas pessoas no dia 24 perderam dinheiro no mercado, de repente tentaram vender porque o mercado já tinha subido muito, enfim, fazendo operações contra o fluxo, excelente. Beleza? Vamos lá então. A imagem que vocês estão vendo agora é do slide aqui, que nós utilizamos no dia 23, ok? Nós demos algumas dicas de comportamento para que vocês pudessem se sair bem no dia 24. Então, dê uma olhada aqui, esse gráfico que vocês estão vendo agora é o gráfico do mini índice Bovespa, um minuto, e nós utilizamos exatamente esse gráfico no dia 23 e observe lá que ele é do pregão do dia 19 de janeiro. Então, veja que são padrões que acontecem com frequência. Alguns dias antes, dia 19, quatro dias antes, tínhamos lá o padrão acontecendo no pregão do dia 19. Salto, a gente tem uma resistência ali e vamos falar um pouquinho do padrão de rejeição. É, o padrão de rejeição, padrão psicológico muito forte. Você tem normalmente um range, o mercado acomoda. Ou uma resistência. Uma resistência, um topo. Bate e cai. Bate e cai. Bate e cai, ok? E o mercado vai lá e rompe essa resistência. E a gente pode ver ali na barra vermelha, através do indicador do status bar, que ele mostra quando tem barra vermelha, uma atuação ultra elevada de players, normalmente players institucionais. E aí, é muito importante entender que tem grandes players se posicionando no mercado e como que o preço vai reagir logo em seguida após essa entrada de grandes players no mercado. Muito, uma observação muito bem feita, Salto. Acho que agora vai ficar muito claro e todo mundo vai conseguir entender. Bom, você tem um ponto ali que é aquela linha vermelha na horizontal que é uma resistência. Observe que o mercado bate ali pelo menos duas vezes. Claramente ele é duas vezes e na terceira vez uma barra vermelha ali rompe essa região. E a barra vermelha mostra, então, quando ela aparece, significa, olha, tem player institucional entrando pesado aí. Poxa, então os players institucionais entraram para fazer o movimento acontecer, teoricamente comprando nessa barra. Bom, se eles entraram comprando, se são os grandes players, os tubarões entraram comprando, o mercado, teoricamente, deve ficar acima dessa barra. Justamente porque, pô, não são os grandes players, não são eles que mandam no mercado. Então, se eles entraram comprando ali e está rompendo a resistência, o preço deve ficar acima. Não deve perder a mínima dessa barra vermelha e o preço deve continuar subindo. E o que acontece? Aconteceu no dia 19, alguns dias antes do julgamento do recurso do ex-presidente Lula, houve a rejeição. O preço não fica acima da barra vermelha, ele volta, volta até abaixo da resistência. Rejeitou o rompimento. Exatamente. Rejeitou e rejeitou num padrão, padrão V invertido, que a gente fala. Parece uma letra A. Parece uma letra A. Esse ângulo, você tem um monte de players comprando, o mercado volta no vazio, na mesma velocidade que foi, ele volta. É um padrão psicológico muito forte desses players. Beleza. E aí, interessante pessoal, porque depois o mercado volta nesses patamares aí, no futuro, e ele não vai lá naquele ponto máximo onde o mercado chegou na barra vermelha. Ele não volta lá na máxima da barra vermelha ali. Diferente da análise técnica convencional, da análise técnica clássica, que marca qualquer topo como resistência ou qualquer fundo como suporte. Observe lá. Onde é que o mercado está respeitando? A linha vermelha é traçada na horizontal anteriormente ao rompimento. Então, não é qualquer topo que é resistência. Não é qualquer fundo que é resistência. Ok? Olha lá. O mercado voltou duas vezes na linha horizontal vermelha respeitando como resistência. É isso aí. E por que o preço não rompe, né Osney? Porque aquela região da barra vermelha teve muito player que ficou travado ali no topo do mercado. Então, se não tiver esse player, se tiver no comando do game, ele vai levar o preço para cima, vai continuar rompendo. Mas não é o caso, né? O preço sentiu a oferta ali naquele nível e está voltando para testar naquele nível se vai entrar com novos compradores para empurrar para cima. Se o mercado estiver sem demanda, o preço vai pesar novamente. Beleza. E aí, vem um movimento muito forte para baixo, que é justamente o stop, o stop, a venda desses players que ficaram travados. Exatamente. Dos institucionais que entraram comprando lá na barra vermelha. Então, nossa, por que o mercado deu uma acelerada assim, cai tão forte? Inclusive, faz algumas barras laranjas ali e amarela em sequência, que também são barras que mostram a atuação dos grandes players. É exatamente os grandes players que entraram apostando na compra lá atrás e estopando ali. Mas isso é assunto para uma outra aula, porque aqui a gente está falando do padrão de rejeição. E veja só, Sato, que ali nós temos novamente um rompimento, só que agora de fundo com barra vermelha, ok? Para qualquer pessoa que opera price action, que usa análise técnica tradicional ou até alguns indicadores, está vendo um fundo ser rompido. A barra vermelha é porque a gente teve um volume ultra elevado. O que qualquer pessoa faria numa situação dessa? Entra vendendo. Entra vendendo. Apostando na continuidade da tendência de baixo. Ok. O que não é tão errado, diga-se de passagem. Mas o que a gente vê logo em sequência? É o padrão de rejeição, o padrão psicológico. Exatamente. O mesmo padrão visto lá em cima, rejeitando o rompimento da resistência. Agora a gente vê ele aqui embaixo, rejeitando o rompimento do suporte. Por isso que o Sato falou que é o padrão em V. Está vendo ali que forma ali a letrinha V? Tanto a barra vermelha, como as barras em sequência, formam a letra V. Lá em cima no rompimento da resistência, parece que forma a letra A. Ok? Então o V invertido. É a letra A. E agora, da mesma forma que lá na barra vermelha no topo, os players ficaram travados lá em posições perdedoras. Agora, muitos players foram incentivados, foram sugados na venda para apostar na queda e possivelmente podem ficar travados em posições perdedoras aqui no fundo. É, que nesse caso isso aconteceu. Exato. Então, pessoal, o padrão de rejeição, reagir aos padrões de rejeição. Quando você toma uma decisão no mercado, entra em uma operação e aí o mercado rejeita determinados níveis de preço, você precisa reagir. Esse foi o nosso grande recado no dia 23, um dia antes ao julgamento do recurso do Lula. Justamente para falar, galera, vocês vão ter que reagir porque o mercado está muito volátil. O centro é comprado, acreditando que está rompendo uma resistência lá em cima, que agora o mercado é explodido e de repente ele rejeita. Reaja para que você também não fique travado em posições perdedoras e depois tem que se topar lá embaixo. Bom, vocês viram ali o padrão de rejeição. Ok? Agora eu queria mostrar para vocês o que aconteceu no dia 24. Ok? Então, dêem uma olhada aqui na minha tela. Parece que é o mesmo gráfico até, mas é do dia 24, porém é do dia 24 de janeiro. Está aqui a abertura num pequeno gap de alta, logo no início do pregão, uma tendência de alta. E aí a gente teve alguns rompimentos de topos anteriores, só que não houveram aqui em nenhum momento, não houve em nenhum momento o padrão de rejeição. Veja que tem um rompimento com barra laranja, na sequência uma barra vermelha, mas o preço fica acima desses rompimentos. Aqui, né? Não perde a mínima da barra vermelha. Exato. Aqui não foi com barra vermelha, Sato, foi com barra laranja, mas de qualquer forma o preço segue, o preço anda. Olha aqui, topo anterior, rompimento, vai embora. Aqui foi com barra vermelha, Sato. Nesse caso aqui também, Rompimento do topo anterior, com barra vermelha, houve rejeição, o preço volta para dentro da resistência? Não. O preço inclusive fica acima desse patamar, trabalhando ali num range, num pequeno range. Então observem que não houve rejeição. Aqui mesma coisa, temos um topo que foi rompido, com barra vermelha também. Observar como as barras vermelhas aparecem nos rompimentos e aí ficar de olho na rejeição ou não. Nesse caso, essas barras vermelhas que a gente está vendo no gráfico, a gente sente que tem realmente uma urgência de um grande player ou vários players em comprar o mercado, porque eles entram dando aquela patada para cima na compra, o mercado cai sem demanda nenhuma e vem novamente a porrada para cima. Então ele está subindo com fluxo e caindo sem fluxo. Exato. O mercado caindo sem demanda e volta subindo. Fica até claro com o indicador Satos Bar. Mostra exatamente onde esses players funcionais entraram comprando no dia da notícia. Exato, porque os movimentos para cima são compostos de barras vermelhas, que é ultra elevado, barra laranja, que é atividade elevada dos profissionais e com barras amarelas, que é acima da média. E na queda? E na queda, as barras brancas e azuis, que são as barras que têm menos movimento, que têm menos volume dos grandes players. Ou seja, o mercado caindo sem oferta, pessoal. Beleza. Eu vou apagar essa linha aqui agora e vou mostrar para vocês um xerox, vamos dizer assim, uma fotocópia do pregão do dia 19, mas é pregão do dia 24. Por quê? Topo aqui uma vez, topo aqui duas vezes e nós temos o rompimento dessa resistência com barra vermelha. Só que agora, diferente dos outros momentos, há uma rejeição. O preço volta e passa a operar abaixo da resistência. Assim como no exemplo que nós mostramos para vocês um dia antes a esse pregão aqui. E no futuro, novamente, uma vez, duas vezes, voltando aonde? Na resistência que foi identificada anteriormente ao falso rompimento da barra vermelha. Então, quem acompanhou, quem observou, aprendeu o padrão de rejeição, poxa, conseguiu reagir ali. Mesmo que ele tenha comprado nessa barra vermelha, ele pôde estopar a sua operação com um pequeno prejuízo. E ter reagido em outros momentos aqui, por exemplo, na venda. Na venda? Olha aqui, ele podia ter vendido aqui. Podia ter vendido aqui. Assim como nós mostramos no exemplo do dia 19, no dia 23. Bom, Sato, e aí mais para o final do pregão, nós temos novamente um rompimento de resistência dessa linha vermelha, com barras vermelhas. E eu pergunto, houve rejeição nesse rompimento? Olha lá, pessoal, muito claro. Rompeu a resistência, mas não houve nenhum tipo de rejeição. O preço acima da barra que rompeu. E aí, nessa situação, quem entrou comprado no rompimento, conseguiu surfar um grande movimento. Porque não houve rejeição, não precisou reagir. Só viu o mercado subindo na maior alegria. Ok? Então, Sato, eu acho que a nossa aula do dia 23, um dia antes, valeu muito a pena. Porque quem acompanhou, pôde operar. Ou se resolveu não operar. Ah, não vou operar, talvez seja um dia de muita volatilidade. A gente até deu essa dica. Mas foi um dia que ele pôde acompanhar o mercado. E observar os padrões que nós desenvolvemos, que você principalmente criou, dentro do raio-x preditivo, na prática. Pôde observar na prática os ensinamentos que você tem nos ensinado diariamente aí, na prática, no pregão do dia 24 de janeiro. Ok? Isso aí, Osney. E agradeço aí pela contribuição intelectual que você tem dado aí, em nosso canal, enfim, aos nossos alunos. Valeu, Sato. Obrigado. Valeu. O meu objetivo aqui é compartilhar, sempre falo isso, compartilhar um pouquinho o que eu aprendi aí em 20 anos de mercado. E realmente fazer com que vocês, né, mudem de patamar, entendam as armadilhas do dinheiro esperto que está dentro do mercado, simplesmente para dilacerar as contas aí dos players amadores, Osney. Beleza. Pessoal, então, alguns links aqui na descrição do vídeo. Dá aquela curtida. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. Habilite aí o sino de notificação no YouTube. E a gente se vê aí no nosso canal. Beleza? Um grande abraço. Valeu. Valeu. Tchau, tchau. 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 Tchau.